Essa não, a gente tá sendo cercado por tiranossauros rex, tem um ali embaixo e tem o outro aqui do lado Pera aí, a nossa mãe tá vindo aqui? Perfeito, ela tá ameaçando, ó, ela tá ali, ela voltou Caraca, a nossa mãe que tinha saído pra dar uma exploradinha, acabou retornando aqui pra salvar a gente, no caso, nos tiranossauros rex Olha que bonito, que lindo, deixa eu ver onde é que ela tá agora, olha ali o rex, ai, ai, ai Tá bem aqui olhando pra ela, tá tentando caçar nossa mãe, junto com os outros Ih, será que pegaram ela? Espero que não Tá, não me viram, beleza Nossa, ele tá muito próximo, muito próximo Meu Deus do céu, Berg Cadê o meu irmão? Onde é que ele foi? Eu vou correr me afastar, tentar ficar um pouquinho longe A gente acabou não saindo daqui da onde a gente nasceu, que na verdade foi bem ali Aí a gente veio na cratera aqui pra dar uma olhada, e a nossa mãe saiu pra explorar, procurar comida E aí bem na hora chegaram os tiranossauros rex Ainda bem que eles não viram a gente Eu tenho uma conta a acertar com você Aqui ó, tá vindo meu irmão, beleza Conseguiu se salvar, brother Aí, tranquilo, eu que achava que na verdade ia uma irmãzinha, mas é um irmão Eu que sou irmã, né, eu tô aqui também 0,635, tô 79% Então ainda falta um pouquinho pra crescer Tá, vamos correr pra cá agora, se afastar Cadê a nossa mãe? Espero que ela tenha conseguido sobreviver Eu também Ó o Sex vindo, véi Ó o Sex, corre pro outro lado, corre, corre Eles tão vindo pra cá Ai, ai, ai Vamos se afastar bastante, eu ia tomar água, mas Pelo visto não vai dar Não vai dar não Nó, quanto tiranossauro Eu achei que só eram os dois com filhote, mas não Tem muito mais Vamos fugir Vou tentar me enfiar no meio do mato Eu acho que ele na frente Acho que dá pra se esconder ali Meu irmão tá vindo, tá vindo Meu irmão, vamos lá Corre, corre, corre Eu acho que vai dar Espero que os Rex não estejam seguindo a gente Por favor, tenha misericórdia Piedade Eu estou tremendo de medo Olha lá o tiranossauro Acabou de caçar um psitaco, eu acho Tá tentando caçar, na verdade Tá, vamos sair daqui Vamos se afastar Ih, pegou Nossa, coitado psitaco Se afastar mais ainda Pelo visto eles tão seguindo pelo faro Então isso fica complicado da gente ainda conseguir fugir Mas vamos tentar aqui Eu acho que a gente consegue Eles também não tão querendo pegar a gente, né, de fato Porque se tivessem Eles simplesmente poderiam sair correndo Na nossa direção e já era Eu acho que eles tão brincando só Miserável Tá, mas é só descer aqui e se esconder de novo Nossa, eu preciso comer e tomar água, né Preciso muito, muito Principalmente tomar água Aqui Vamos deitar agora de novo Nosso irmão tá aqui, tá aqui Só esperando nossa mãe Uma hora depois A gente acabou descendo aqui pra tomar água A nossa mãe tá chegando agora Não sei exatamente por onde Mas eu tô de olho aqui nos tiranossauros Ó, o nosso irmão tá indo Bora Vem, irmão Preciso tomar água E tô vendo um bicho daqui, ó, lá longe Caraca, parece um giga Tá, mas eu vou tomar água logo Porque eu tô precisando muito Aqui Perfeito Vamos se abastecer Olhando ao redor Cadê a nossa mãe que não chega nunca Pra onde ela foi, ó Caraca, eu achei que ela tava vindo Mas, né Até agora nada Aí, recupera mais um pouquinho Mais um pouquinho E... Já era Ah, lá tá vindo ela, ó Caraca, é ela ali Perfeito Eu achando que era um giga Mas é ela, ó Aê E aí, mãe Mandei amizade Eu sei que eu não devia gritar Porque, né Eu vou alertar os T-Rex Nossa mãe retribuiu Vambora Vamos sair daqui O mais rápido possível Antes que aqueles tiranossauros venham Meu Deus, todo poderoso No dia seguinte Finalmente o dia raiou O nosso irmãozinho aqui Tá brincando na água E eu tô escutando Uta Raptor A nossa mãe está lá de prontidão Só bisbilhotando Pra ver se encontra esse Raptor Pra gente Eu tô com fome Pra variar Pelo menos em relação A água aqui A gente já tá bem Vamos indo ali em direção A mãe Pra ficar perto dela Porque esse Uta Pode estar vindo pra cá E eu acho que na verdade Pode ser mais de um Uta Até Porque ele tá gritando bastante Ele ou ela Não sei Vamos indo aqui Tá aqui pra cima Vou mandar um grunidinho Aqui pra mãe Vem, irmão Bora Fica perto O Uta tá aqui pra cima Não grita, irmão Não grita Se é pra gritar Grita quieto Ali, ó Se é pra gritar Grita quieto Olha o Uta ali Ih, rapaz É um Uta pequeno Tá ameaçando E a nossa mãe Tá olhando pra lá, velho Mãe, acorda Tem Uta atrás de ti Olha o Uta ali, ó Essa não Acabou de chegar Um ceratossauro Ih, tá mordendo ali A nossa mãe A nossa mãe Que infelizmente Acabou dormindo Não, a nossa mãe Vai ser devorada, velho Não Já era Caraca Pegou o Uta ali Não O Uta O Uta Foi tentar caçar A nossa mãe E acabou Sendo caçado, velho O que ele tava fazendo Ali no meio E dois ceratossauros Ainda por cima Nossa Namorovski Vamos fugir Vamos aqui pra cima Se esconder agora Nossa Espera que a nossa mãe Acorde logo Ela tá lá ainda Tá paralisada de medo Olha o que o medo Faz com a pessoa Vocês perceberam? Paralisa Está com medo? A gente está aqui Escondidinho Observando os dois ceratossauros A nossa mãe Já não se encontra lá E eu também Não tô vendo Nenhuma carcaça dela Então De repente ela fugiu Deve estar procurando a gente Ela se acordou Do susto Olha os ceratossauros Estão correndo Pra onde eles estão indo? Os ceratossos estão indo embora E deixaram a carcaça Que isso rapá Será que eles viram alguma coisa? Será que tem um tiranossauro por aqui? Um giganossauro? Algum bicho gigante Que assustou eles? Eu não sei Será que é seguro A gente retornar? Bom A gente vai ficar por aqui Porque né A nossa mãe Ela tava ali Então tipo Ela pode querer voltar Depois pro mesmo lugar Tentar expulsar os ceratossos Não sei E procurar a gente Olha só Aqui ó Tem um psitaco Vou pegar Toma Peguei Vamos comer agora Caraca velho Espero que a nossa mãe esteja bem 20 minutos depois Eu acho que eu tô escutando a nossa mãe Tá por aqui ó Ouviram? Ó De novo Ali tá ela Caraca Ela tá viva Nossa Ela tá viva Não Eu achei que a gente não ia conseguir achar ela mais Ela tá viva De fato Ela foi se esconder pra se curar Por causa das mordidas do cerato Conseguiu escapar E cadê a carcaça que tinha ali? Será que a nossa mãe comeu? Nem deixou pra gente Tá louco A gente tá aqui Deixa eu ver Agora 076 Quase Quase adulto Falta bem pouquinho Eu não sei se é uma boa ideia A gente ficar por aqui Porque aqueles dois ceratossauros apareceram E eles podem retornar Então vamos vazar Vamos aqui pra cima Se afastar bastante deles Eles foram pra lá né Então pelo menos a gente sabe Que pra lá a gente não deve ir Calma Não grita Não grita Olha lá o cerato só Um tá vindo Olha lá eles vindo Ih rapaz Tá vindo mesmo A nossa mãe agora tá acordada Ela não tem mais medo de ti cerato Ih Tá indo pra cima Nó A gente vai crescer logo? Vai Tão agachado um pro outro Eu tô com medo do cerato Aproveitar e pegar a gente Lembrando que tem mais de um cerato São dois O outro deve tá vindo do lado de cima Mas vai ter briga boa Aqui uma briguita boa Ó Nossa mãe foi pra cima Foi pra cima Mordeu Tão se mordendo agora Vai mãe Você consegue Estamos aqui torcendo por você Aí Caraca Toma Aê Aê Muito bom Parabéns mãe Derrotou Olha só Revenge A vingança Se bem que é vingança Se bem que é vingança Nunca é plena Mas ela conseguiu caçar Aqui um ceratinho Muito bem mãe Parabéns Aí ó Perfeito Agora temos uma carcaça De cerato De cerato O outro cerato Nem apareceu Só vem esse aqui Só vem o ele Maravilha Muito bom Tá então vamos devorar Aqui agora Eu vou descansar Esperar um pouquinho Até crescer E aí já era né Saímos daqui Finalmente a carcaça Acabou aqui Até que não demorou tanto Pra falar a verdade Tem uma vinha lá ó Olhando pra gente Tá perplexo Por causa das batalhas E também das altas loucuras Eu tô 078 Falta muito pouco agora Pra gente chegar na fase adulta E a gente vai seguir reto agora Voltar pro nosso local de origem Claro que na verdade A gente não vai ficar por aqui mesmo Só tamo descendo o rio Pra chegar na caratera E tentar ir em direção a praia De repente Porque lá a gente consegue achar Bastante carnívoro E também herbívoro Bastante dinossauro no geral Então eu acho que vai ficar bem melhor Pra gente poder caçar E se alimentar E a gente também já vai tá grande Então né Não tem porque a gente ficar com medo A gente já vivenciou muita coisa Giga Alucerato Tudo Comigo a olho no olho Olha só ali na frente O sucumimo filhote Vamos caçar o sucumimo filhote Olha ele correndo lá Vou ameaçar ele O irmãozinho já tá correndo também Beleza Olha ele tá ameaçando Ele tá fugindo Tadinho dele Dá até pena Você está me desafiando Vem lutar pequeno Vamos lá Caçado em duplo agora A nossa mãe só tá olhando Ela ficou agachada Quer lutar mesmo Bora então Foi Mordeu Mordeu Ih tomei uma Já era Aí Boa Aê Caraca Ah Que bonitinho Sério Nossa mãe olhando Muito bom Sua mãe nunca me ensinou A não brincar com comida Não Vamos comer aqui De boa agora E já era Perfeito Quase 100% Caraca já vai acabar A carcaça também Durou nada Esse sucumimo perdido Vamos tomar água Aqui mais um pouco Ai que susto velho Nossa Gelei agora Achei que fosse um bicho Atrás aqui do nosso irmão Mas ela é a nossa mãe Tá vamos deitar Já vai acabar Ó 0795 Mais um pouquinho já era Olha só ele aqui Ai 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 Tá atacando Nossa Veio furioso Eu posso crescer Posso crescer Aí ó Vamos ajudar agora Tô grandão Vamos pegar ele Nossa Tô grande Ah toma essa Toma Aí eliminamos Aê Bem da hora Eu fiquei grande Pude ajudar E tem outro Cerato lá Que eu vi Aí vou ameaçar Que tem outro ali Eu vi que tinha um agachado Acho que tem ali no meio do mato Não tenho certeza Caraca Bem na hora eu cresci Pra ajudar Muito bom Agora tô 085 Perfeito E temos duas carcaças O Cerato veio reto Tentando Tirar nossa carcaça Do filhote de sucumimo Mas não rolou Aqui E o outro Cerato foi embora Beleza Toma essa Olha lá ele Agachadão Se quiser vir Pode vir Ceratinho Aqui tem pra ti Mas ele não vai vir Com certeza Até porque Já estamos em Em Um halo adulto E eu que tô adulto também Agora vamos deitar e recuperar Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente vai ficando por aqui Cerato foi embora Olha lá ó Foi embora Ficou com medo E a gente vai ficando Por estes dois episódios Espero que vocês tenham gostado Então E se divertido Claro Obviamente Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais e Tchau 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 Tchau